Alô Fidelândia em toda a região! E aí? Dos dias 29 a 31 de outubro, Cavalgada de Fidelândia! Programação! Café da manhã na quadra de Fidelândia e saída da Cavalgada pela estrada principal do Cibrão. Sentindo a boa sorte e retorno para Fidelândia. Na chegada, terá almoço para todos. Sexta-feira, dia 29, show com o Eduardo Lene, a potência do forró! Sábado, dia 30, shows com o Vinição, o Menino do Piseiro! E logo após, Léo Calbói, o Piseiro do Bruto! Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil. Domingo, dia 31, só automotivo! Realização, amigos de Fidelândia! É proibida a entrada de bebidas e colher no campo. Venha você e não fica de fora dessa! Cavalgada de Fidelândia! A gente se encontra! Vai ligar querendo voltar Eu vou falar que não quero... Alô, filho da Londrina e todo mundo!